Bom dia, boa tarde ou boa noite galera Tudo bem com vocês? Vamos lá galera Vamos na parte 2 Da limpeza do radiador Eu no vídeo anterior Eu coloquei Aquele produto Que é para fazer a limpeza Então estava recomendado Retirar toda a água do radiador E colocar esse produto Então aguardar Andar ela mais ou menos uns 500 quilômetros E retirar novamente A água com o produto Lavar com a mangueira bem lavada Que eu consegui Aí eu vou colocar um pouquinho De aditivo Completar da água Rodar mais um pouco Mais uns 2 dias Para eliminar o resto Daquele produto de limpeza Depois esgotar novamente Chegou já para mim Um pouco Ele vai voltar a oxidar Vai enferrujar Então eu comprei esse baratinho aqui Que é uns 10 reais Vou colocar Vou tirar tudo Essa água E esse produto Que tem dentro do radiador Porque é um produto corrosivo Para fazer limpeza Aí eu vou colocar Aí eu vou colocar Aí com a água Depois eu vou dar uns 2 dias Né Olha lá Vou mostrar para vocês de novo Mas é fácil aqui galera Olha lá Olha Retirar aqui Está vendo Eu vou retirar a mangueira Olha Essa mangueira aqui Que eu acho mais fácil Está vendo A mangueira Eu acho mais fácil Para tirar Outra também dá Só que essa já vem Do reservatório Já tira toda a água Do reservatório Né E já tira A água do radiador Esse sistema Que eu estou fazendo É para limpar Uma caminhonete Que está meio Sabe Está um pouco limpa Não é aquela caminhonete Encrostada Se for aquela caminhonete Encrostada Aquela lama Não adianta A galera Fazer isso aqui Deixa eu ajeitar Para aguentar Olha lá Se for aquela caminhonete Encrostada Sabe Aquela lama Forte Assim Não adianta Galera O certo É retirar O radiador E mandar Varetar Varetar o que? Você tira essa tampa Ó O cara tira Está vendo Essas travinhas aqui Olha lá Olha lá Isso é especialista Quem mexe com o radiador Então ele desmonta aqui Desmonta a parte de cima Só fica com meia Né Aí vareta Limpa com produto mais forte Com jato de água Entendeu? Um colega nosso aí Esse dia Entrou em contato comigo Falando que ele fez a limpeza Do jeito que eu falei aqui E a dele ainda continua suja Eu falei Meu amigo Nesse caso aí O seu Infelizmente você vai ter que tirar E hoje ele tirou Mandou a foto pra mim Mas tava uma lama E olha que ele fez o mesmo procedimento Mas era muito Sabe Começa a encrastar Encrostar muito Nesse sistema Não dá Pra fazer Então vamos lá galera É simples aqui Né É aquele negócio mesmo De sempre Né Olha o banho Né Olha o banho Olha o banho Deixa eu ver se eu não consigo Algum lugar aqui Pra não tomar banho Vamos ver Olha o banho 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 Até que a água não tá Tá muito suja Limpou bem Tá vendo Olha Ó Água não tá suja Né Vou pegar a mangueira agora Vou dar um pause aqui Vou pegar a mangueira de água Aguenta aí Aí galera Voltei Fui pegar a mangueira Ó Peguei a mangueira Tá vendo Tem uns guichinhos Desse modelinho aqui Ó Cadê Tá vendo Acho que todo mundo conhece Pressãozinha baixa E vamos lá Ó Tá vendo Você vai colocando A água E a água Vai transpassando O radiador Tá certo comigo Aqui ó Eu tenho uma telinha Deixa eu ver se vocês conseguem enxergar A telinha Tá vendo Então essa telinha segura bastante bicho Eu vou ter que tirar essa telinha uma hora Mas se eu tô botando uma água aqui Vai tirar um pouco do Da poeira Que fica no radiador Tá vendo Mas eu vou ter que desmontar Essa frente aqui ó Já vi ó Não tem jeito Tem que desmontar a frente Tirar os ventiladores Que eu tenho dois ventiladores aqui ó Pra auxiliar A hora que você tá num barro Algum lugar Você anda devagar Né Aqui ó Aqui também tem um radiadorzinho Ó Lá no fundo Ó Bola dando uma água Vou enxergar o radiador lá no fundo Não vai dar pra mostrar Mas aqui no fundo Aqui tem o radiador Passando uma aguinha Tirando Ó No meio aqui do para-choque Também dá pra você jogar água Pra tirar um pouco da poeira Mas isso é coisa Sabe Igual a minha Pouca coisa Uma poeirinha leve Se é pra barro Não adianta nem fazer isso Não perde nem tempo com isso Porque se perder tempo com isso Não vai sair nada Ó Essa aqui é a do Olha lá Na direção hidráulica Tá vendo Uma hora eu vou mostrar pra vocês aí o vídeo Eu vou desmontar Não vou nem insistir mais não Não vou nem insistir Porque Tá sujo Já tá muito sujo Não vai adiantar nada Então vamos lá Colocar dentro E vamos fechar lá embaixo Agora eu vou deixar uma coisa pra deitar aqui Né Aventa aí Bom galera Não deu pra mostrar pra vocês Que pra você usar as duas mãos Eu tava molhando muito aqui Mas já coloquei É simples a colocação Só com a aplicatinha de pressão Encaixou Já era Tô colocando água agora aqui Ó Tá vendo Tá enchendo Vou abrir esse aditivo aqui Aditivo mais barato Não sei se é bom Se não é bom Tá vendo E vou colocar ele E vou colocar ele Seguradinho aqui Dá um fechamentinho Tá vendo? Tá vendo? Tá vendo? Tá vendo? É só com a esquerda Acho que isso aqui deve ser É... É... É o que a turma fala Groselha Água com groselha E uma boa pergunta Qual eu vou colocar Rapaz Eu vou estudar aqui Ver qual que eu vou colocar Tem o do Bardal aqui Mas achei muito caro Na minha região Meio litro do Bardal Custa 34 reais Então eu vou pesquisar Tá vendo? O meu tá bem sujo Eu vou trocar esse meu Porque não dá pra limpar Já tentei limpar Ele sai um pouco Mas... Não sai como que... Que eu queria que saísse Então por isso que eu vou trocar Se alguém quiser um desse daí Tá na mão aqui Novinho Original Ford, tá? Só que ele tá sujo Ele fica feio Mas... Se alguém quiser aí Vou deixar guardado aqui Chama nos comentários Que eu... Que eu despacho aí Mundo com aquela caixinha original Bom, galera É isso aí A segunda parte disso daí Vou esperar agora encher Né? Vou dar uma partida agora Porque a bomba vai... Vai eliminar Né? Deixa eu dar outro pausa Aguenta aí